É um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. É um fator que trabalha em casa. Começam as emoções deste jogo. Procurou alguém ali na frente. O juiz acaba dando uma falta. Abriu pela esquerda. Partiram da defesa para o ataque. E o time parte em contra-ataque. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. A metida de bola. Luiz Fernando. Bateu. Gol. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Decidiu jogar pela ponta. E a bola chegou nele. Agora a bola dele. Jogou a bola lá para frente. Continho. Abriu o jogo pela ponta. Tentou o passe. E é escanteio. E a defesa afasta o perigo. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Continho. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. Chegou de cabeça. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada entre a marcação. E agora? O que é que eu faço? Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Coutinho. Ele mandou pelo alto. Afastou o perigo. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Jogar mais simples. Mais objetivo. Com mais velocidade. Não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe do Chico do Pé. Mal terminei de falar. E a bola já está em jogo. Vamos em frente. Vasco da Gama. Tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pangra. Sei lá o que. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar. A batida. Vamos. Lá vai ela pela lateral. Chutou para longe para arrumar a casa. Luiz Fernando. Alex Teixeira lançou para o companheiro. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Chutão para frente. Shailon. Ele estava esperto no lance. Alex Teixeira. Desarmou o adversário e saiu com ela. Abriu ali pela direita. Vem o passe. Essa bola boa. Não. Vem a batida. Gol. Eles querem acabar com o jogo logo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Recebeu o passe. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. A metida de bola. A posição é boa. Olha o chute. Jogou para o lado que estava virado. E pôs ontem na casa. Do chute. Agora. Gol. O jogo acabou. O time merecia levar pelo menos um pontinho. Mas nem sempre as coisas funcionam como se esperam. O jeito é aceitar a derrota, hein? Siga lá, pelota. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. É aquela velha história de um grande treinador. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários. E acabou perdendo o jogo. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Bertin, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro.